Fala pessoal, aqui é o Banzai trazer mais um videozinho e uma demo exclusiva, hein? Software Syndicate, cara. Demo exclusiva aqui. Eu sei que vai lançar em português, mas aqui não tem pra mudar em português. Infelizmente, né? E é só, parecem umas cartas de... Aqui, ó. Actions deles, show seu focus. Qual que é o meu foco? Eu vou pegar esse daqui. Proba, vou proberar. Aham. O som desse jogo é muito alto. É. Pronto. Ahn... Tarou? Ó. Da hora, velho. Você tá olhando as cartas aqui. Isso aqui, por enquanto, é só... É só que da hora. Aham. Ambientizinho. Bem bacana. O som ainda tá bem alto. Caraca, som alto pra pega. Paracinho. Certo, certo. Certo, certo. Certo, certo. Fala, hein? Lembrou muito... Isso aqui, o quê? Falando, né? O que mais temos aqui? Temos o personagem, né? O porco, ó. As coisas dele. Temos também as cartas, né? Tarou. Paralhe, tarou, velho. Isso aqui é... Comentário. Tá. No clique, né? Cidadezinha bem feitinha. Dá pra você dar um zoom. Ó, tem peitinha. Olha. Contei em fence. O que acontece se eu apertar aqui? God reforçada. Não tenho tempo pra isso. Se você tocar, sabe por quê? Caraca, mano. Dá pra girar a câmera aqui? Deixa eu ver. Ah, não. Vamos ver se tá rodando liso. É, não tá, hein? Ó, tá em 29 FPS, 30. Então, tá certamente não tá. Ultimization, né? Infelizmente. Temos uma pessoa aqui. Isso melhorou? Melhorou. É, é o ambiente mesmo que é um beta, né? Tá. Certo, você. Será que vai ter alguma batalha pra gente? Aqui, ó. É a vida. E o nervo. Tá. Pronto. Tem umas falas, né? Fala de novo com ele? Tá. Tá pra entrar algum catequim, tá, não? Olha ele correndo, engraçado. Caramba. O ambiente tá bem legal. Não dá pra vir das casas. Ah, tem isso aqui, ó. Eu acho que o bagulho é abandonado. Tá. Tá. Ué, não deu não? O que é isso? Deixa eu ver. Ah. Essa noro de... O ambiente assim é bem legal. Isso aqui Você usa esses bagulho Os pontos ali em cima, tá vendo? Constituição Aí você tem que tirar na carta, véi Quatro Servo de Constituição Mais quatro, até o Total 22, Constituição, Jig Deu? Consegui Já tem alguma coisa aqui, ó E moeda É, moedinha Pode ser que ajude algum canto Olha lá, lá Aqui, ó O que temos aqui? Teremos aqui Tá Tá, tá trancado Você pode ver que tá um trancado cadeadinho Ai, aí vou usar esse daqui 81% de chance Ó É 12 mais Consegui, 12 Da hora Ih Perdi Cheguei um ar Se não consegue Ah Ah, não vai entrar? Tá Let's go Interessante, mano Entra Entra Porra Let's go A nossa chance Land Blood Sward Ai, não tem Sward, né? Ah, vamos Eu acho que aquele cara me dá alguma coisa Se eu jogar uma moedinha aqui Ó Mecanismo Ah, bloco Esse daqui, ó Ah, tem que tá um Ai Ficou muito bom, hein? Ai Não deu certo Certas escolhas, tá? Vamos de novo Mecanismo Sai Por favor, vai Ó 26, passei? Ah Ah Agora fica É bom Não sei o que aconteceu Mas eu não morri Ah Tem que ficar sempre olhando Esse escanto aqui, ó Vai, vai, vai É Eu vi alguma coisa pra cá, ó Ó So Pegar gear Catei Mano, é difícil Difícil Deixa eu ver o que mais temos aqui Olha o que esse cara aqui Ah Esse é o reflector Ah Gear chop É Dá pra girar a câmera Nem nada, né? Você abre isso aqui, ó Vamos olhando aqui Tem que olhar sempre nos cantos, né? Aqui, ó E tem isso aqui Posto Animal instinto Tá Tá Foi Tem que ficar sempre Azo, né? Só que Ele tá muito mal otimizado, cara Vamos abaixar mais o gráfico aqui pra ver Ó Tá no high Ó Não Tá no high, não foi, hein? Vamos colocar no médio Médio pra ver Não tem seis Ai, 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 ai Ó, tá bom, tá bom, tá bom É, melhor que nada, né? É, clama A 1060 já faz milagres Ó Temos essa parada aqui Shift box Ó Nossa senhora Shift box é barreira de metal Box segurança 20 19% de chance de dar certo Tem que tirar pelo menos um Um 12 Nossa, véi Ah 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 Oh Ah Tá perdendo Back Porra Ah Tá Ah O ranhão aqui Opa Mais Opa Mais 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 Opa 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 Garrafa Garrafa Vou pegar isso aqui pra mim Aham Coletar Caralho Wtf Véi Eu não peguei Vestir no chão aí Coloquei pra pegar você tem que Caralho 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 Véi Porra Gosto do meu lado Pega Que Vou pegar o Que desempenho Aham Flight Mas As O você usa duas coisas o self disciplina o animal extinto o animal extinto aqui entendeu é que tá em inglês né mano mas é foda e vamos olhar tudinho para cá o vago eu acho que dá para quebrar agora isso aqui tá bloqueando não dá temos as tas que aqui ó peguei agora espadinha os mínimos lugares né só o automático ativar o botão ó o velho aqui ó o que você quer velho ó posso usar força bruta aham isso aqui ou isso aqui ó força bruta você tem 25% de chance boda-se eu quero ver o que tem dentro tem que tirar um 12 roubar o coração das cartas ai velho porra podem instituição força porra ó ó peguei pac peguei o baguizinho ali né já catei tudo ele tá brilhando ficou brilhando velho ele ficou brilhando velho lá 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 what the fuck temos aqui ó temos um bagulho aqui no chão você pode ir aí dentro ou não né não é não deixa eu ver mais alguma coisinha por aqui ó ó lá ó lá a corda isso aqui a gente vai pegar a fucking porta né eu tô achando que a gente vai descer com a corda aqui as lives são tranquilas não tem tarefas são mais calmas no caso então aqui é bem tranquilo ó eu vou dentro ó força bruta espere um segundo o edema então eu posso usar minha força bruta ou a porta né por favor antes de ir nossa foi 13 ah jesus é sem a rope tem umas escolha a porra aqui nessa porra hein velho é ai o e aí e o e aí venha 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 ah não velho e vamos brigar o robô vem em mim vem hum tá bom tá a conversa é meu porra mas tinta animal vou te dar umas porrada esse animal vou te dar uma porrada porra velho a tof o que vamos aqui temos o que que a la 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 streamer stream aqui em velho o motor eu vou tirar a 17 e os caras estão bem bem essa bruta sem ao quadrado Ah não, velho, é sacanagem, né? Porra! Hello! Uhum! Uhum! Zero Zeus! Press inform. Ok, 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 ok. Ah, vai ser isso aqui. E isso aqui se disciplina, né, velho? Tem um pouquinho de disciplina pra passar a barreira, tá? Tá, tá, tá. Deixa eu ter ele mal, eu vou bater você. Vamos ver aqui, ó. Eu ganhei alguma coisa, hein? Ah! Hehe! É mais vigor. Isso, boa. Dá pra pegar aqui, ó. Mas vamos ficar por aqui, só foi um testezinho nessa demo desse jogo. Só vai em Syndicate. Pena que tá em inglês, né? Mas em português deve ser umas coisas maneiras, cara. Ele me lembra um joguinho parecido com esse, cara. Não sei se é da mesma empresa, né? Porque eu não cheguei o outro. Mas eu me lembro de ter visto ele em algum lugar. Enfim. Se inscreva no canal se não for inscrito. Deixe o like e compartilhe, hein? E até o próximo vídeo. Hoje tem live na Twitch. Então, se inscreve lá também. Até a próxima. Alô!